Por onde anda a atriz Thaís de Campos, Arlete de Mulheres de Areia? Pois é, ela participou de várias novelas dos anos 80 e também 90 e agora reapareceu na telinha com Mulheres de Areia, Ruth, Raquel, da Lua e muita gente quer saber por onde anda a melhor amiga de Ruth. Sobrinha do ator e diretor Wolf Maia, Thaís de Campos teve vários papéis na TV Globo, muitos de destaque nos anos 1980 e também 90. Foi Yolanda em Bambolê, a Carmosina em Tieta, participou de A Viagem, foi a Andressa e muita gente lembra desse papel. Recentemente, ela apareceu na TV como Alice em Fina Estampa de 2011, reprisada durante a Covid. Seu último trabalho na Globo foi Buggy Ugg, novela de 2014. Mas e aí, por onde anda essa grande atriz? Atualmente, ela está com quase 60 anos de idade. A atriz tem duas filhas e vive com o executivo português Paulo Bandeira desde 2003, está morando lá em Portugal. Ela faz trabalhos como diretora, produtora, no cinema, no teatro e, claro, na TV. Também dá cursos de interpretação. Perguntada se ela ainda pensa em voltar a fazer novelas no país, ela diz que, bom, está esperando o convite. E aí, você quer ver a Thaís de Campos de volta à TV? Me conta que eu quero saber.